de uma certa forma, até a confusão entre esses termos de crescimento e desenvolvimento. Mas, para nós, o que é relevante sempre, nos projetos de economia solidária com o Retamiro, nos projetos de economia criativa e desenvolvimento com o Douglas e várias outras pesquisas, como as pesquisas feitas pela Mariana, o que é importante é buscar a qualidade de vida das pessoas. E como podemos avançar na busca por uma melhor qualidade de vida das pessoas. Ou seja, é importante, sim, que a cidade seja uma cidade rica, mas, mais do que uma cidade rica, seja uma cidade desenvolvida. E uma cidade desenvolvida é aquela que oferece uma boa qualidade de vida aos seus moradores. Então, aí chegamos na ideia de desenvolvimento. Então, desenvolvimento é quando essa localidade oferece essa boa qualidade de vida.